Oi pessoal, eu estou aqui com a Isa da Lomadi, a gente estava batendo um papo um pouquinho sobre consumo de conteúdo e a gente estava falando algumas coisas muito bacanas e a Isa queria que a gente falasse para o pessoal como que o conteúdo tem modificado a relação de consumo hoje? Eu acho que mais do que nunca o consumo virou, já existia o termo, o conteúdo errei, eu acho que agora mais do que nunca o conteúdo errei Por que eu digo isso? Eu acho que o que mudou nessa relação é a plataforma onde a gente consome esse conteúdo então Facebook, blog, Google, de qualquer forma a gente se alimenta dele para gerar conhecimento então sem sombra de dúvida hoje o conteúdo e os influenciadores e os geradores de conteúdo ou quem não quer se considerar influenciador, um publisher que está gerando conteúdo ele tem modificado não só o reconhecimento da marca, então eu sou uma marca e eu quero torná-la conhecida de alguma forma e aí eu uso um influenciador ou eu uso um publisher para as pessoas conhecerem a minha marca ou então para a geração de venda, então acho que a gente precisa entender que o consumo e o conteúdo ele passa e ele consegue permear todo o funil de compra e de venda hoje Perfeito, que entra um pouco no que a gente também estava falando de marketing de influência dentro disso, de utilizar alguém, um publisher, um influenciador que está publicando conteúdo, que está fazendo, produzindo isso como que o marketing de influência hoje, ele pode ajudar e ser muito importante dentro de uma estratégia de marca, por exemplo? Eu acho que hoje ainda existem alguns desafios, então hoje o canal de mídia, o influenciador como canal de mídia ele é um canal importante e cada vez mais o marketing tem entendido isso e tem virado uma estratégia e tem se colocado como estratégia de mídia Se eu não me engano, a última notícia que saiu foi que 30% de toda a mídia que é investida hoje já está indo para o influenciador de alguma forma, então acho que mais do que nunca o influenciador como estratégia de mídia para a geração de awareness, para a geração de venda, para a geração de reconhecimento de marca para a geração de aumento de ticket médio, ele é importante Eu sempre brinco, quantas vezes a gente clicou num banner hoje e se compara quantas vezes você viu um stories hoje no Instagram falando sobre algum produto Quer dizer, mais do que nunca a mídia é mais democrática, ela é mais colaborativa, ela é cada vez mais humana Eu acho que a marca de influência vai nesse caminho Perfeito, obrigada Isa Obrigada a vocês